POR FAVOR Fimos POR FAVOR BRASIL POR FAVOR 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 Ficou a carne ali com esse hambúrguer aqui? Hã? Se não chegar lá vai estar congelado Agora já está bom para jogar lá dentro A carne não, a carne está lá dentro E tem uma buraca aí Então um passeio para um para o outro